Você já sabe que no Minecraft 1.20 chegou várias novitades incríveis que a gente já tá curtindo aqui no canal há um bom tempo. Mas no meio de tantas mudanças existiram algumas que foram praticamente secretas e que passaram despercebidas por você. Então no vídeo de hoje eu vou te contar sobre 15 mudanças secretas do Minecraft Bedrock 1.20 que você não viu. E aí eu vou lançar um desafio aqui, hein? Comenta aqui embaixo quantas dessas mudanças você não sabia, cara. Eu duvido que você vai saber de todas. Inclusive, nós estamos fazendo um desafio aqui no canal porque eu quero chegar a 200 mil inscritos. Então se você gosta de Minecraft Bedrock ou Minecraft Curiosidades, Construção, Farm e tudo mais. Se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade comigo. Porque se a gente chegar a 200 mil inscritos até o meu aniversário que é dia 19 de abril. A gente vai explodir 200 mil TNTs aqui no meu computador. Ou melhor, no mundo do Minecraft e ver o que vai acontecer. Cara, eu estou extremamente curioso e bora fazer isso comigo. Por favor, me ajuda aí. Então vamos lá começar esse vídeo. Uma das novidades que chegou nessa versão e que até já estava no Bedrock há um bom tempo, mas chegou no Java, é que agora você pode mudar a sua armadura sem abrir o seu inventário. Então basicamente vamos voltar. A gente está aqui com a nossa armadura de netherite. Se eu simplesmente quiser mudar ali, eu posso apertar o botão direito que eu mudo a armadura que eu estou usando. Então vamos supor que eu quero sair da armadura de netherite e usar diamante. Então é só eu apertar aqui com o botão direito sem sair do meu inventário que eu vou trocar completamente a minha armadura. Isso é muito útil, vai. Até porque no dia a dia a gente sabe que a gente gosta de ficar usando elytra aí. E pode ser que na correria, na fuga de um mob, a gente coloque aqui o nosso elmo para a gente ficar mais forte. E aí, ó, matar os mobs que estão correndo atrás da gente. Antigamente, para a gente conseguir os itens de netherite não era tão fácil, mas era muito mais fácil do que nessa versão. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Basicamente o que você precisava é vir aqui para o nether e você conseguir ali juntar os detestos ancestrais com o ouro e finalmente conseguir ali fazer a sua netherite. Mas nessa atualização tudo mudou e ficou muito mais difícil de você conseguir essa armadura e as ferramentas que a gente tanto quer. Porque agora você vai precisar de um dos modelos de ferraria. Para você conseguir esse molde, você tem que entrar aqui, ó, numa Bastion, cara, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui. Ah, não, não é. É o modelo de ferraria do Focinho. Então você tem que ter a sorte aqui de ao entrar numa Bastion e abrir um baú, você conseguir encontrar esse molde. Ha! Maravilha! Você vai ter que conseguir esse modelo de ferraria aqui, a atualização de netherite. Então depois de você suar para conseguir a barra de netherite, você vai pegar aqui, ó, a sua mesa de ferraria e vai pegar o seu item de diamante, vai colocar aqui, ó, o seu modelo de ferraria, atualização netherite e vai colocar a barra de netherite para finalmente conseguir fazer o capacete de netherite. Só que se você é inteligente, você não vai fazer isso agora, porque primeiro você vai multiplicar os seus modelos de ferraria. E aí que a porca tosse o rabo. Porque se você for fazer isso, você vai usar muito diamante. Então você vai ter que ter ou explorado muito Minecraft ou cavado bastante nas cavernas e nas minas. Porque basicamente o que você vai precisar é o seguinte, você vai colocar aqui, ó, o seu modelo de ferraria em cima, o netherrack aqui no meio e o diamante aqui nas peradas para você multiplicar. Então se você quiser fazer o full set aqui e também todos os tipos de equipamento, você vai precisar aí de praticamente um pack de diamante para multiplicar isso aqui e conseguir modelo de ferraria para todos os seus itens. Uma das grandes novidades dessa atualização e que poucas pessoas perceberam é a nova tela de criação de mundo, que te dá aqui várias opções para você personalizar o seu mundo e assim a sua experiência no Minecraft. Dessa forma ficou muito mais fácil, por exemplo, se você quiser configurar o mundo plano, se você quiser aqui ativar as coordenadas. Mas o mais importante aqui, ó, você pode vir aqui em dicas, ativar cheats e ficou muito melhor para, por exemplo, deixar sempre dia, manter o inventário, tirar o ciclo climático para não ter neve, nem chuva e nem tempestade. Então aqui, ó, você consegue colocar até pacotes de comportamento, pacotes de recursos e essas novidades que eu estou mostrando aqui para vocês são válidas, tanto para o Bedrock quanto para o Java. Lógico que a tela do Java é diferente do que essa aqui que vocês estão vendo, mas confesso que ficou bem melhor até para poder ativar algumas features, algumas funcionalidades que são experimentais, como reajuste nas negociações dos aldeões, as novidades da 1.21, enfim. Ah, e olha só que bacana, cara, que eu acabei de descobrir aqui. Se você estiver no meio da criação de um novo mundo e tiver mudado algumas configurações, quando você apertar em sair, ele vai te perguntar se você quer sair realmente ou se você quer continuar e criar esse mundo. Legal, né? A próxima novidade da nossa lista chegou apenas para a versão Java. E não me pergunta por que não, porque eu também não entendo que a Mojang faz essas coisas. Mas basicamente no Java, agora, quando você está aqui no Criative e você digita aqui pintura, você além de ter o item de pintura, você vai ter todas as pinturas separadamente. Então vai ficar muito mais fácil você utilizar, tipo, ah, eu quero só a pintura tal. E você vai lá e coloca. Aqui no Bedrock não. Aqui no Bedrock continua da mesma forma como era antes, que é você tem aqui, ó, o bloco de pintura. E toda vez que você usa, você tem a chance ali de sair uma pintura diferente e você não tem controle aí da pintura que você quer colocar. Mas como vocês estão vendo aí nesse videozinho que está passando para vocês, no Bedrock é diferente e você pode escolher ali a pintura que você quer utilizar. Não que isso seja muito útil, né? Mas vai que você está fazendo alguma coisa aí no Criativo, que você precisa de utilizar uma pintura específica, ou você tenha editado uma textura aí no seu Minecraft e você queira utilizá-la para poder aparecer um quadro bacana que você criou sozinho. Bom, ponto 20, chegou a nova Estante Cinzelada. Bom, nomezinho feio para esse item, hein? Mas essas estantes aqui são muito legais. Inclusive porque você pode colocar ali, ó, os livros, né? que você tem aí no seu inventário, nos seus baús. Mas uma coisa que é interessante é que na primeira versão que as estantes chegaram, basicamente quando você colocava o livro, ele entraria em ordem, independente de onde você estivesse mirando na estante. Vamos supor, eu estou mirando aqui e essa estante só tem dois, ao colocar o livro aqui, ele na verdade ia aparecer aqui em cima. E dessa forma, não, ó. Dessa forma, a Mojang atualizou, então você pode realmente personalizar ali aonde você quer que os livros fiquem aí na sua estante. Olha só. Próxima novidade chegou também apenas para a versão Java do Minecraft. Basicamente o que ela faz é o seguinte, você consegue configurar aí se você quer que as suas vinhas cresçam ou não, ativando ou desativando o crescimento das vinhas. Então vocês estão vendo aí que, primeiro, ó, nessa primeira tela não está ativado, então foi aumentado o ticket e era para elas estarem crescendo absurdamente. E agora, nessa segunda tela, foi ativado o comando, mudado para True, e agora as vinhas estão crescendo absurdamente. A próxima novidade envolve esse nosso querido amiguinho aqui, Charger Creeper e os Piglins. Então, basicamente, se eu ativar esse Charger Creeper aqui e o Piglin morrer, ele vai dropar a cabeça dele. Olha só que bonitinho essa cabeça do Piglin aqui. Só que a novidade não para aí. A cabeça do Piglin, além dela ser uma cabeça um pouco diferente, olha, com essas orelhas aqui é bem legal, quando eu ativo ela com o Headstone, as orelhas dela começam a mexer. Muito similar àquele modelo da cabeça do Ender Trap. Mas o mais legal mesmo é que quando a gente aqui, ó, ativa o nosso bloco musical, é que ele vai tocar o barulho do Piglin, ó. Cara, isso é muito legal. Você provavelmente já sabe que nessa versão chegou mais um novo disco no Minecraft. Mas o que você provavelmente não sabe é que no Java não existia essas partículas que saíam da caixa quando você colocava um disco para tocar. No Bedrock isso já é mais antigo, mas essa foi uma paridade adicionada no Java. Olha só que legal, não é só a gente que recebe paridade do Java não, eles também recebem paridade da gente. Na 1.20 também chegou esses novos moldes de ferraria, que se você inclusive não sabe tudo sobre eles ou onde você pode encontrar todos eles, eu fiz um guia bem completo que está aparecendo aqui em cima para vocês agora, dá uma olhada nessa belezinha. Mas basicamente é o seguinte, ó, toda vez que você coloca esse molde aqui e um item, você pode, ó, personalizar a sua armadura de acordo com o molde que você colocou. Mas o que poucas pessoas sabem é que você pode personalizar inclusive com o próprio item, né, que é feito a sua armadura. Olha só aqui, ó. Vamos fazer o capacete, vamos fazer aqui também o nosso peitoral, as calças e por último a nossa bota. E, ó, por mais que a gente use aqui o ferro, né, na armadura de ferro, você percebe que os detalhes do modelo que a gente usou, do molde que a gente usou, eles ficam um pouco mais escuros. Então tá vendo aqui o olho, ó, que é feito de ferro, mas tá mais escuro. Essa sobrancelha aqui no nosso capacete, a gente também tem alguns detalhes aqui no ombro e aqui nas pernas e nas botas. Fala sério, cara, por essa você não esperava. Ou você já sabia? Comenta aqui embaixo. Voltando a falar aqui da nossa queridíssima estante cinzelada. Eu não sei se você sabia, mas se você colocar um funil aqui embaixo, ele pode pegar os livros que estavam ali dentro, ó, ó. Então vou colocar aqui, ó, ó lá. Já fui aqui pra baixo, ó. Já fui aqui pra baixo. Inclusive a gente pode colocar um funil aqui em cima também e colocar os livros aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Ah, e se você colocar uma alavanca aqui embaixo, ó, ativado nesse funil, ó, os livros vão parar aqui também na nossa estante cinzelada, já que esse bloco de funil tá completamente bloqueado. Tadinho, mas por que que isso é útil? Talvez você possa criar aí algum sisteminha interessante pra poder abrir uma porta ou armazenar os seus itens, os seus livros aí, de uma forma bem legal. Você sabe que essa atualização foi muito legal porque trouxe várias mudanças para o bambu. Inclusive, isso aqui chegou no bedrock, cara. É bem legal. Mas não é sobre isso que eu quero falar com você, não. Basicamente é o seguinte, né? Antigamente a gente tinha, logicamente, o bloco de bambu que você podia fazer ao colocar os bambus assim na nossa queridinha bancada de trabalho. Só que a gente tem uma novidade, né? Que o bloco de bambu, ele não era assim. Ele era, na verdade, assim. E quando a gente usa o machado no bloco de bambu novo, ele vai virar esse bloco de bambu aqui, que era o bloco de bambu antigo. Entendeu? Compreendeu aí a lógica? Legal, né? E por mais que eu tenha te falado um milhão de coisas sobre os moldes, sim, uma ficou de fora e você nem percebeu. Não sei se você sabe, mas você pode aqui fazer ouro tingido no Minecraft. Então, aqui, ó. No bedrock é assim que se faz. Só que uma coisa legal que a Mojang fez é que você pode, sim, personalizar as suas armaduras de couro tingido também com os modelos de ferraria, ó. Então, ó. Vou colocar aqui esse aqui de ferro. Vou colocar esse aqui de diamante. Quero fazer ele diferente. Nossa, o diamante ficou bonito, hein? Vou fazer mais de diamante. Pera aí. Ó, vou até personalizar esse aqui de diamante também pra gente ver como que vai ficar. E olha só, cara. A gente tem uma armadura de couro que tá tingida de rosa com efeito de diamante. Isso é bem legal, né? Dá pra poder fazer umas variações bem interessantes. E uma alteração que poucas pessoas viram até porque ela não é tão relevante mas, assim, se você desconsiderar isso aqui pode ser que você destrua a floresta da sua casa sem entender o porquê. É que alguns biomas como esse aqui que é muito populoso de árvore, né? Quando essas árvores começam a pegar fogo, tá? Como tem muita árvore aqui elas pegam fogo e dissipam fogo muito mais rápido que biomas que não tem muita árvore como aquele bioma lá, cara. E isso é bem maluco. Até faz sentido, né? Então, o tempo que essa árvore aqui demora pra queimar é muito menor do que o tempo que uma árvore que tá lá no topo da montanha sozinha demora pra queimar. Toma cuidado aí, rapaz. Nossa próxima mudança secreta tem a ver com skook, carrinhos e também com o porco com a cela. É. Inclusive, galera, vocês ainda usam esse bloco de skook? Ele é pouco utilizado. Eu vejo praticamente ninguém utilizando. Mas a grande novidade é que toda vez que você entra num carrinho, ó o skook agora vai identificar que você entrou em um carrinho. E por último, mas não menos importante. Nessa atualização, quando você coloca uma cabeça de mob em cima do bloco musical e você ativa esse bloco musical vai tocar ali o barulho do mob. E eu fiquei me perguntando qual será que é o barulho aqui que dá na cabeça do jogador? Vamos ouvir cada um deles juntos. Vamos ouvir cada um deles juntos. Ah, Mojang, eu não acredito que você não adicionou barulho pra cabeça do Steve, cara. Até porque o barulho Steve foi embora. Nossa senhora, que piada horrorosa. Deixa o like aí em homenagem a essa piada horrorosa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui das 15 mudanças secretas do Minecraft 1.20 que você não viu. Não se esqueça de comentar aqui embaixo quantas delas você não sabia. E se inscrever aqui também pra me ajudar a chegar na marca de 200 mil inscritos e ver o que vai acontecer com o meu computador ao explodir as 200 dinamites. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!